Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Viver no México. Depois de tanto tempo sem vídeo no meu canal, eu fiz uma viagem com a minha esposa para a gente descansar um pouquinho. A gente visitou alguns lugares e eu vou fazer uma série de vídeos aqui para vocês no canal, que eu vou mostrar alguns lugares que a gente visitou. Um deles é esse aqui, que na verdade eu diria que a principal atração dele é justamente a paz, você simplesmente não fazer nada por algum momento. Tem lugar para você fazer churrasco, tem quiosques aqui, você pode alugar uma cabana para você também. Muito bonito, muito bonito. E eu espero que você goste dessa sequência de vídeos que nós vamos assistir, tá bom? Então se gostou já se inscreve no canal e deixa aqui a tua opinião sobre esse pequeno vídeo. Um abraço para você, te vejo no conteúdo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.